Oi pessoas, aqui é a Paula de Balzac, eu tava ali gravando uns vídeos, né, planejados, com temas já planejados, aí agora, suada, nem o quê, um sol do caramba, uma caminhada longa que eu fiz pra onde eu fui, que eu fui pro Assute, que é um lugar que quem me segue, eu tô sempre mostrando, porque é o meu local, assim, favorito aqui, onde eu moro, e agora eu tô voltando pra casa, na verdade, eu tô passando a minha alma um pouquinho, e depois eu vou pra casa, depois eu vou lá pra minha mãe, pra depilar ela, minha irmã vai vir também, só aquela correria ali do dia, e aí nessa coisa de vir andando pra casa, ó, eu tô na linha, na linha de trem, fazendo o caminho da linha de trem, pra ir pra casa, tem muita pedra, é muito, você tem que andar com cuidado, pra não tropeçar, pra não bater, um pé numa pedra, nossa, minha boca tá seca, vontade de beber água, a água que eu levei acabou, é, ou então tem que andar, assim, aqui nos trilhos, e aí são espaços pequeninos pra colocar os pés, e então tem que acabar andando mais devagar, do que aquilo que eu queria, e nesses momentos, assim, a gente, a gente para pra pensar nas coisas também, a gente para pra pensar na vida, e eu tava pensando, assim, eu sou uma pessoa que às vezes é, é um pouco desagradável, né, como a maior parte dos escorpioninos, o que acontece é que as pessoas escorpioninas, a gente sempre vai lá, pra profundidade, né, do negócio, a gente, a gente nunca fica só na superfície, né, então, e às vezes quando você vai lá na profundidade, pra mexer nas coisas, pra debater certos temas, né, pra trazer certos assuntos para a superfície, na hora que a gente vai lá nas profundezas, a gente, né, sobe, a gente sobe também com muito lodo, com muito, com muita coisa, coisa, aquilo que é podre, aquilo que é sujo, né, a gente traz tudo isso pra fora, e aí eu tava pensando, eu às vezes sou uma pessoa, não intencionalmente, mas assim, naturalmente desagradável, nem sempre consigo me policiar nisso, porque, pra me policiar nisso, em certos aspectos, tem, então, que ser uma pessoa falsa, hipócrita, aquela pessoa que tem dedos pra falar as coisas, porque tá mais preocupada em agradar, mesmo que falsamente, as pessoas, do que ser verdadeira com elas, né, e aí, sobre as coisas desagradáveis, né, que eu digo, e que eu penso também, é que assim, eu morei muito tempo fora, né, e a visão que, pelo menos a maior parte dos estrangeiros com os quais eu convivi, é de que o Brasil é um país muito livre, que as pessoas são muito livres, que aqui todo mundo pode andar pelado, o Brasil é um país onde as pessoas andam peladas, é um país muito liberal, é um país em que as pessoas têm a cabeça muito aberta, é essa a imagem, sabe, que esses estrangeiros têm, ah, que vêm aqui pro Brasil, de férias, e aí é só festa, e aí são muito bem tratados, né, nos hotéis, nas praias, né, do Nordeste, entendeu? Claro, né, se bem, pra passar pelas, você tem cheio da grana, gastando um monte, tendo que fazer um monte com o eu, com o dólar aqui, e dar uma só festa, né, só alegria. Aqui em casa, só fazendo uma interrupção nesse vídeo, porque, né, eu sei que tem gente que gosta de caçar pelo em ovo, ou pode implicar pelo fato de eu ter falado, né, que os estrangeiros, quando vão pelos hotéis, etc., são muito bem tratados, porque eles chegam muito cheios de euros e tal, talvez alguns possam, talvez, querer interpretar, que eu tô falando que o brasileiro é interesseiro, não, não é sobre isso, eu tô falando que quando o estrangeiro vai vir aqui, né, se eu peço de qualquer lugar, que você vai de férias, pra começar, você vai, Ah, você tá de boa, você tá relaxado, você vai pra se divertir, etc., você não vai conhecer a realidade daquele país, você vai ver, a maioria das vezes, você vai ver cartão postal, você vai viver o melhor que aquele país tem a te oferecer, você não vai ver pobreza, você não vai ver injustiça, você não vai ver, de fato, a vida como ela é, e aí você também pode sair com uma ideia absolutamente distorcida, ou então apenas de um lado, né, de uma situação, de um cenário, porque você só vivenciou aquilo, mas aqui, apesar de sim, há pessoas muito alegres, há coisas muito boas, mas há coisas que são muito pesadas e que são muito duras, sim, há uma maioria que vive uma realidade que não está nos catálogos de viagens. E aí, assim, a questão é que, aí quando a gente vive aqui, a gente vê que aquela coisa não é tão livre, assim, e não há essa, a gente pode até ser um povo alegre, porque, assim, com as dificuldades que a gente passa, né, é realmente incrível a gente conseguir manter a disposição, entusiasmo, alegria, a fé, né, Mas também não é uma alegria tão superficial, assim, o quanto pode parecer uma alegria banal, como de quem não tem consciência das coisas, consciência da vida. Aí o que eu digo aqui sobre a liberdade, sobre a felicidade, Sim, você pode ser muito livre aqui no Brasil, desde que você se encaixe num padrão, desde que você siga uma maioria, ou desde que você pertença uma maioria, porque, às vezes, não basta você querer seguir. Há certos grupos onde você não vai ser aceito, né, etc. Se você quiser ser igual a todo mundo, você até tem uma certa liberdade e você tem uma certa felicidade, mas se você for uma pessoa que é fora do padrão, né, e, às vezes, ser fora do padrão nem sempre é uma escolha, né, Você vai esperar, porque aqui é um país de muita intolerância, entendeu? As pessoas não têm muita tolerância com a diferença e elas não fazem ideia do que é você não pertencer ao grupo delas. Bom, é isso, uma pequena reflexão. Eu estou praticamente chegando na casa da minha cópia. Beijinho, gente. Qualquer hora a gente conversa mais sobre isso, meu Instagram é paulodibalzaqueoficial. E sigam aqui o canal do YouTube, tá? Beijinho, tchau, tchau.